Tá, aqui eu vou colocar... Tesouro. Coração negro abatido. Faça de tudo para matá-lo. Este pesadelo nunca chegará ao fim. Nunca mesmo. Eu tô louco e vi o coração. Demona desgaste de tempestades em Recife. Pro exército, beleza. Até agora, pelo que vi, a Minha Wing tá sendo o melhor senhor das forças da ordem, porque eu não tive atividade nenhuma na campanha da Minha Wing, mas a Katarina tá difícil demais pra dar certo. Agora, precisando educar a vida de Kislevi, tá ainda mais difícil. Kislevi nunca tem um tempo fácil na vida dele. A ideia é justamente essa. Quando o cara tá indo pra minha cidade ali em cima, irei ignorá-lo e vou pra cidade dele. Vai me impedir ele de recrutar. Porque ele não vai me impedir de recrutar tão fácil, não. Vá me impedir de recrutar tão fácil, não. Vá me impedir de recrutar tão fácil, não. Vá me impedir de recrutar tão fácil, não. Com o cara tá indo a ter que at всего. Pega um độimente do massa, que também tem um jogo. Receita outro pra cada um. Só pra terminar é de preencher o recrutamento desse turno. Ahn... ad вот, 3 turnos. Aqui também faltam 3, isso vai ficar pronto, ta bom. Muitas coisas acontecendo ai, vamos de... Confederação de novo? Legião de Asgur é minha. Essas anões estão bem quietinhas aqui, essa legião de Asgur. Os caras não conseguiam bater no Henrique até agora, velho. Cacete. Deixa eu mandar os heróis embora, que a gente vai ficar bugado. Dá licença, dá licença. Eu odeio ficar bugado por quantidade absurda de heróis. Tira esse daqui. Tira esse daqui que não faz nem sentido estar aqui. Tá, aqui é a província que está recrutando, né? Por que você não fez essa belezinha aqui? Quartel Infernal. Aqui é onde a legião de Asgoro come, dorme e aguarda a convocação para a guerra. Bloqueio de recrutamento do herói Castelão Infernal. Nível do herói recrutado mais 2 para Castelão Infernal. E manutenção menos 10% para unidades de Guarda Infernal para todos os exércitos. Esse aqui a gente vai tirar. Esse aqui deixa. Esse aqui pode melhorar. Você pode ficar na Fortaleza Negra aqui. Vou passar nas unidades do... Vou pegar as Ro'af para você. Esse carinha aqui, ele é magro? Magro da morte. Tá bom, magro da morte a gente não tem ainda. Com o senhor de exército. Esse daqui vai ser o... Vrundi. Forja. Cadai. O senhor de exército. O senhor de exército. Tem mais algum exército pergido. Inclusive, por que não pintou aqui essa região, se eu já confunderei com os caras? Tá vermelho aqui ainda. O que falta eu mandar embora aqui? O que é isso aqui? Acho que só você Vou ter que tomar os sentamentos que faltam aqui né Não faltam muitos Acho que é isso Para esse turno Esses orcs aqui vão vir certeza Por cima da gente lá agora Assim que eu terminar de aguentar esse deserto aqui Eu já vou atacar eles Eu ataco um por cima e um por baixo O rink também é questão de tempo Porque ele não gosta da gente Calo nos jardins de Kislev É uma cesta de feriado Exatamente Kislev é cercada por ratazana, orcs da noite do caos Azazel, Norsk, as vampiras, desgraça da draica Fessos e com certeza deve ter esquecido de alguém Os orcs da montanha Do Asrag Esqueceu deles Mas é bem por ai cara Essa é a experiência média de jogar com Kislev Ah, ponte do céu Esse exército dá uma bosta hein Se essa é uma guarnição mínima eu matava Põe Põe em cima e um youtube baixo Suspeito Do jeito que os lanet gostam Tchau 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 Demônios famintos Tem que matar né Derrota acirrada Esse exército também não tá muito brincadeira não velho Vamos lá, felizmente temos muitos poderes e poder de fogo Ok A gente vai ficar aqui quietinho Enquanto eles vêm pra cima já que temos poder de fogo pra isso Se esperem aqui E Qualquer coisa sempre correndo pra cima Tanto de mamute que a gente pegou nessa bagaça não é brincadeira não Se você conseguir matar os escolhidos qualquer um que seja tá ótimo O batalho nem começou ele tá saindo um tiro Isso é um tiro errado velho Nossa é verdade eu tenho que matar esses canhão aqui velho Vai dar 30 segundos que eu mato Nossa Foda que é dois cantos em frente na mesma unidade né Aí quebra né Parou, cara Por que eu tenho que matar a tua E eu tenho que matar os escolhidos E eu tenho que matar os escolhidos Calma tá quase Parou a graça O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faltam dois aí A situação é tensa e dramática, meus amigos. 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 Minha renda neste momento foi de americanas. Calma aí. Já tem um botão para balancear automática. A situação é tensa e dramática. Isso vai falhar. Não. 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 o laço do mago lá em baixo ela tem um pouco de dinheiro e eu ia ter que lutar com essa tag off não tinha esquecido vamo lá shibata farpada que nome maravilhoso é o famoso que tem esse cantinho aqui vamo pelo cantinho famoso cantinho não será ignorado ué esse meu boi é especial eu não ganho melhoria ah tá aqui, não fica marcado aqui na batalha faz sentido ah está barato o curioso caso do morteiro que não atira em 360 mas ele atira boa tarde esse sou eu batendo na porta pra falar que eu cheguei assapaiar pesquinha esse cara de anão é triste hein ah se apanhar pesquinha esse cara de anão é triste hein ah é triste hein é triste é triste né é triste é triste é triste é triste o que mais A luta de ação os que vasem com o poder. Isso é bom! Ele precisa destruir um carro de gelo. Um dos meus carros, é mais preocupante. A luta de ação os que você não練ou. O que é isso? O que é isso? Aos ações, o que tem? Ahn! Opa, ações, o que está acontecendo. Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Eita, ações! Opa, ações, opa. Opa, opa, opa! Opa, opa! Se o Demonetive tiver, ele basicamente dá um tiro de bacamares. Eu nem vou gastar tempo em munição com essa galera aqui, pode deixar que eu mato. Boa! Agora a gente arruma aqui uma pelotão de tiro aqui. E aí? E aí, E aí! Ah, não está tudo! A gente não está na frente! Não! A gente não está na frente! E não? A gente não está na frente! Não está na frente! Não! 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 Estou no mais lado tão preocupante aqui de unidade! Onde você tirou? Não! Não! Você está brincando! Você está para acertar aquela guarda de Nagarong! Lá atrás! Por que você tirou aquilo? O que é isso? aqui, ata Estão perto de mim! Não deixe a Klay usar esta vez! Vamos pegar aquela sombra ali, boi! Que a verdadeira foda! Erros foram cometidos! Que vida é morta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tão divertido Deixa minha artilharia em paz E vocês estão metendo uma fria total Carrascos de Harganef Criar-se 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 Na hora que eu jogar magia você desaparece Fica ai hein Criar-se 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 Na real, faz esse daqui O que é isso? Cemitério de Máquinas de Guerra Onde os velhos demônios de ferro, penões e infernos E demais máquinas infernais Se destinaram para sua morte final Nossa, que drama, velho Limite de cura de batalha é mais 50% para a unidade de Máquinas de Guerra Rotei sobre 5% para Máquinas de Guerra e Artilharia Interessante, tá? Acho que não falta ninguém para mexer nesse turno Acho que realmente está tudo certo Ele é um Wolfram Estamos bem longe de cara onde cara ainda, amiguinha Boa sorte nessa viagem Então, parece que é o... Estamos naquele filme Carros, da Pixar As Máquinas de Guerra vêm aqui quando quer morrer Quando eu jogava Warhammer 1 eu não pensava muito em estratégia De começo, mas depois eu entendi que é o principal É, em Total War no geral é o principal Não dá para você só ir linha de frente e fogo só essa Tá, vamos lá Matar 3 stacks aqui de elfo Tentar pelo menos, né? Porque provavelmente eles vão estar encostados lá no canto esperando o reforço chegar E a ideia é não deixar A minha teoria estava correta Só peraí que eu cometi erros aqui Um minuto e vinte Um minuto e vinte Um minuto e vinte Um minuto e vinte A minha teoria estava deoutor não Outra akhir OPS Segura E sobrou Um minuto e vinte Não tem nada. Ah! Pelo índio, vinte! Passaram a uma! Braga-e! Terriata-eslau. Na casa. Forças da superfície! Fechamos uma maga já das sombras. Não sei o que é isso, mas saia daí. Vem! 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 Aeita porra! As vezes eu esqueci tão forte com essas que eu vi. Acete! Tá caralhada! Aqui já não estou vendo nada com esse efeito maravilhoso. Vem! 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 Os garotos estão aqui! Vem! 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 O que é o que é o que é? Espero que não vai dar para matar nem ferramenta Muito bom! Esperava um resultado pior Não vou mentir para vocês Se inscreva no canal! Você sabe que você não vai dar para mim Descubra um canal! 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 Eu acho que só tem essa galera aqui agora, pode acelerar enquanto a galera persegue Resistente você ai meu querido Aí beleza, até precisa jogar sem portal, naquele tamanho de jogar sem portal é uma brincadeira Sem mapa então pior ainda Mano, onde está o Threat? Eu nem sei Vamos forçar dois agora hein Rumo ao top 1 Eu acho que eu já vou acabar me retirando gente, amanhã provavelmente eu faço live mais cedo Dependendo porque amanhã eu vou estar disponível ainda Mas é que eu vou ter que acordar muito cedo e não quero ir dormir tarde porque se não sabe como é que é Provavelmente as lives voltem a ficar um pouco maiores ai até eu conseguir me realocar no mercado novamente Então provavelmente vocês vão enjoar de mim ai durante a semana O top 1 é o Looker que eu estou brigando com ele agora Ah, ele perdeu 3 stacks e está caindo a força Enquanto de comboio Machado mais afiado sempre Destruidor de Druk Usou a crueldade e a selvageria dos Druk contra eles próprios Aplicando um duro golpe a campanha de dominação dessa raça E custou vitória sobre os elfos negros várias vezes Eita nessa mais sim para lutar contra os elfos negros Ok Ok Tá, deixa eu salvar aqui Não é só Que você tem que salvar 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 Obrigado.